Atenção, esse vídeo é meramente informativo e foi baseado em análises feitas por geopolíticos respeitados em todo o mundo nos últimos 10 anos. O vídeo não possui nenhum caráter político, ideológico ou religioso, mas sim jornalístico. Cabe cada um analisar e tirar as conclusões que quiser dos fatos que serão apresentados. Os temores de uma terceira guerra mundial foram incendiados em todo o mundo logo nos primeiros dias de 2020. E agora parece que estão sendo despertados novamente. Mas se acontecesse uma terceira guerra mundial, ela poderia começar em 2020? Segundo especialistas, isso é muito possível. Mas quais seriam esses cinco lugares no mundo mais propensos para serem o ponto de partida para uma possível terceira guerra mundial? As preocupações da terceira guerra mundial foram desencadeadas em todo o mundo após a morte do major-general iraniano Kassei Soleimani em um ataque aéreo dos Estados Unidos em janeiro de 2020. Agora, quando essa infecção assassina do coronavírus se espalha por todo o mundo, está levantando mais uma vez as preocupações de que tudo isso, somado a outros fatores, possa provocar uma terceira guerra mundial. Dadas as relações tensas entre países ao redor do mundo, especialistas fizeram uma espécie de guia para possíveis pontos de inflamação que poderiam desencadear uma terceira guerra mundial. E muitos acreditam que pode perfeitamente começar em 2020, caso essas tensões se intensifiquem. Estados Unidos e Irã No dia 3 de janeiro de 2020, os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo de drones após uma série de ataques orquestrados a bases de coalizões no Iraque nos últimos meses e os ataques à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Tudo isso sob as ordens do general Kassei Soleimani. O presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou o ataque contra o general Kassei Soleimani, alegando que a ação foi tomada para tornar o mundo um lugar mais seguro, segundo as palavras do presidente norte-americano. Em uma declaração, o Pentágono disse ao público que, sob a direção do presidente Donald Trump, os militares dos Estados Unidos tomaram medidas defensivas e decisivas para proteger as pessoas dos Estados Unidos no exterior e, por isso, mataram Kassei Soleimani. E ainda acrescentaram que esse ataque visava impedir futuros planos de ataques iranianos. Eles disseram também que os Estados Unidos continuarão a tomar as medidas necessárias para proteger o povo americano e os seus interesses onde quer que estejam ao redor do mundo. Depois disso, o Irã jurou vingança e prometeu transformar o dia em noite. Este assassinato do general foi apelidado por muitos iranianos do alto escalão como uma verdadeira declaração de guerra. Donald Trump alegou que os Estados Unidos poderiam agir desproporcionalmente se o Irã atacar qualquer pessoa ou alvo americano em vingança pelo assassinato do major. Logo depois, o Irã, entre aspas involuntariamente, infelizmente, abateu um jato de passageiros ucranianos, onde morreram 176 pessoas. E as tensões aumentaram bastante. Talvez tenham dado um tempo por conta da pandemia de coronavírus. Mas, segundo especialistas, essa história ainda vai dar muito pano para a manga. Irã e Israel As tensões entre o Irã e Israel têm sido frustradas por um tempo com a guerra de baixa intensidade ocorrendo em todo o Oriente Médio como resultado. A antiga nação apoia grupos anti-Israel em Gaza, Síria e Líbano em particular, enquanto Israel frequentemente ataca forças iranianas em toda a região. No geral, Israel se esforçou para criar uma coalizão anti-Irã em nível diplomático, a princípio, enquanto o Irã investiu no cultivo de laços com milícias e atores não estatais. Embora possa ser difícil afirmar que essas nações iniciarão uma guerra mais ampla, se o Irã estiver determinado a reiniciar seu programa nuclear, Israel pode optar por se envolver em ataques mais amplos que atingirão diretamente a pátria iraniana. Esse tipo de ataque poderia ter implicações muito mais amplas, pois poderia ser uma ameaça ao suprimento global de petróleo, o que, inevitavelmente, faria com que mais nações acabassem se envolvendo nessa questão. Estados Unidos e Turquia As tensões entre os Estados Unidos e a Turquia aumentaram desde o ano passado, inicialmente, como resultado dos Estados Unidos autorizarem a Turquia a limpar a fronteira síria de curdos apoiados pelos Estados Unidos. Logo depois, os Estados Unidos acabou ameaçando, prometendo promover mais sanções, o que causou muito mais tensões. Além disso, o atual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sugeriu que eles têm aspirações pela Turquia, que podem envolver até mesmo armas nucleares. Como resultado, o estado da relação Estados Unidos-Turquia piorou bastante, causando medo sobre impacto subsequente na aliança da OTAN. O presidente Erdogan é conhecido por ser apaixonado por seu plano, que poderia forçar o Washington e Ankara até o limite de ter um resultado na Rússia, que é uma nação vizinha, que poderia aumentar ainda mais a tensão entre essas nações e, com certeza, poderia ser um estopim para um desentendimento muito mais severo entre os Estados Unidos e a Rússia por conta da Turquia. Nos últimos dez anos, as relações entre Índia e Paquistão piorou bastante, levando os países à beira da guerra. Desde a divisão da Índia britânica em 1947 e a subsequente criação da Índia do Paquistão, os dois países se envolveram em várias guerras, conflitos e impasses militares, que foram intercalados com períodos de harmonia e paz. Mas, em 2019, o primeiro-ministro Narendra Modi tentou reduzir a autonomia de Cachemira e mudar as políticas de cidadania do resto da Índia. Essas medidas causaram uma certa agitação na Índia e desencadearam muitas tensões de longa data entre Delhi e Islamabad. Outros distúrbios domésticos na Índia e no Paquistão podem levar à Terceira Guerra Mundial, segundo especialistas. Embora isso seja improvável, pode levar a ataques terroristas internacionalmente ou dentro da própria Cachemira. O presidente Modi pode, então, se sentir forçado a provocar um conflito mais sério e, dada a vizinhança da China e o crescente relacionamento entre Delhi e Washington, poderia levar a implicações internacionais muito mais desastrosas. Estados Unidos e Coreia do Norte Tensões fundamentais no coração dos relacionamentos entre Estados Unidos e Coreia do Norte podem, sim, resultar em uma ação combativa, segundo especialistas. As tensões entre os dois países agora permanecem tão altas quanto em qualquer outro momento desde 2017 e a eleição iminente dos Estados Unidos pode comprometer ainda mais as relações. O governo do presidente norte-americano, Donald Trump, parece esperar que um acordo com a Coreia do Norte possa melhorar suas perspectivas eleitorais em novembro de 2020. Mas a Coreia do Norte tem um pouco ou nenhum interesse nessa oferta de Trump. Recentemente, a Coreia do Norte prometeu um presente de Natal que muitos nos Estados Unidos preocupavam se seria um teste de míssil nuclear ou balístico. No entanto, esse não foi o caso. Mas se o país realizar um teste nuclear, os Estados Unidos poderão ser forçados a intervir. Bom, finalmente vamos falar agora dos Estados Unidos e China. A relação Estados Unidos e China tem sido particularmente tensa nos últimos anos. Um acordo comercial entre os dois países parece aliviar algumas tensões, mas a implementação permanece uma curiosa questão. Atualmente, as duas maiores economias do mundo estão travadas em uma batalha comercial bastante à marca. A disputa, que durou quase 18 meses, viu os Estados Unidos e a China imporem tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em bens uns dos outros. O presidente Donald Trump há muito tempo acusa a China de práticas comerciais desleais e roubo de propriedade intelectual, enquanto na China há uma percepção de que os Estados Unidos estão tentando conter sua ascensão como potência econômica global. Ao mesmo tempo, a China trabalhou desafiadoramente para garantir suas relações com a Rússia, enquanto os Estados Unidos provocavam controvérsias com a Coreia do Sul e o Japão, seus dois aliados mais próximos na região. Donald Trump e o presidente Xi Jinping apostaram grande parte de sua reputação política nas situações comerciais de cada país e, portanto, ambos têm incentivos para a escalada diplomática e econômica. Se a situação se agravar, isso pode levar a um conflito militar em áreas como mares do sul da China e também no leste da China. A tensão aumentou em meio à pandemia de coronavírus, com Trump acusando o país de projetar a infecção fatal em laboratório. Ele afirma ter visto evidências que corroboram o desenvolvimento de coronavírus em um laboratório chinês. Trump falou recentemente que os Estados Unidos estavam planejando uma resposta estrita à proposta de legislação de segurança nacional da China para Hong Kong e que os planos seriam revelados até o final de semana. A verdade é, se os Estados Unidos compram a briga com qualquer um desses outros países que foram citados, é certo que a Rússia vai se envolver e não vai estar do lado dos Estados Unidos. Eu quero esse vídeo bombando de comentários. Eu quero saber a sua opinião. Fala o que você pensa. Não tenha medo de se expressar desde que você use o espaço aí de maneira democrática e respeitosa. respeitando o nosso trabalho, que leva dias e horas aqui gravando, produzindo, para postar um conteúdo de qualidade para vocês. E respeitem também a opinião de outras pessoas aí nos comentários que pensarem diferente do seu ponto de vista. Vamos abrir aí um espaço para um diálogo democrático e respeitoso, que eu tenho certeza que todos nós só temos a crescer contribuindo uns para com os outros. Fica mais uma vez o convite para você se inscrever e ativar o sino, mas não espere o YouTube te notificar. Venha todos os dias aqui conferir, porque todo dia tem um conteúdo de qualidade para você. Se esperar, o YouTube não vai recomendar os meus vídeos para você e não vai enviar os meus vídeos para você. Então, se o meu conteúdo te interessa, se você quer ficar mais bem informado e quer se entreter com qualidade, adquirindo mais conhecimento, venha todos os dias, que eu tenho certeza que sempre terá um conteúdo para agregar ainda mais o seu conhecimento intelectual. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Shalom. Um grande abraço a todos vocês.